Vamos todos agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Por estarmos com saúde Por nós voltar Quantas pessoas que não tem a mesma oportunidade de estar aqui com a gente Mas nós estamos aqui Quem aqui confia em nosso Senhor? Quem confia vem pra pista Mais gente na pista, vem todo mundo pra cá, gente Isso não é perder tempo do baile, não Na pandemia Eu fiz uma promessa Que no viva maturidade Antes de começar o baile Nós devemos agradecer o nosso Pai Criador O Criador do céu e da terra Aquele que nos une Aquele Cristo que é o amor Não importa qual seja a sua religião Mas Cristo é só um E nós somos temente a Deus Por isso estamos aqui reunidos Nesse momento tão especial Ó Canta comigo A mãozinha pra cima Eu confio em nosso Senhor Com fé, com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, com fé, esperança e amor Com seus poderes sobre todo o infinito Ele pode fazer tudo mais bonito Com sua luz, com sua luz Com sua luz, com Com nossa luz, com sua luz, com sua luz, com sua luz가 e com sua luz, esse amor Canto assim, com sua luz, com a sua luzude Porque todos somos filhos de nosso Senhor Por isso cantem comigo Eu confio em nosso Senhor Bem alto agora! Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu quero ouvir vocês agora! Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Com fé, esperança e amor Fala assim, amigo, que bom que você veio Fala, que bom que você veio, né? E agora, amigo, que bom que vocês vieram Amigo, que bom que você veio Foi Jesus que te chamou E você aceitou Amigo, que bom, que bom que você veio Amigo, que bom, que bom que você veio Amiga, que bom que você veio Foi Jesus que te chamou E você aceitou Amiga, que bom, que bom, que bom que você veio Amiga, que bom, que bom que você veio Viva a maturidade!